Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar dessa história do Dudu, quem mudou realmente o contrato e tem Clube do Rio, ó, tem boi na linha, tem Clube do Rio querendo contratar o Dudu, hein, olha só, se liga, abre o olho, Leila, abre o olho e a gente tem o Hendrick falando de sua preferência, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta Fala time, como vocês estão, rapaziada? Estou muito bem, é com muita palestinidade que a gente vem para mais um vídeo Pessoal, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, iniciando o nosso vídeo, não se esqueça, para você assistir filmes, séries, jogos, jogo da seleção, Champions League, tudo é na Connect Plus O melhor preço do mercado, rapaziada, não tem fio, não tem nada disso, é pela internet, voa, não trava, fechou? Link aqui embaixo nos comentários, os melhores preços é na Connect Plus Fala que veio do Cartinha É o seguinte, pessoal, recado rápido dado, eu queria já começar falando então do Hendrick O Hendrick, ele deu uma entrevista falando sobre a sua preferência de jogar na Europa E sabe qual time que é? Nenhum Ele falou que independentemente de time, ele sabe que o melhor time vai ser selecionado para ele, vai ser colocado para o Palmeiras O menino, ele já tem, sabe, aquela coisa de gratidão pelo clube, gratidão pelo Palmeiras, pelo que o Palmeiras fez lá atrás Pelo pai dele, o que o Palmeiras fez por ele, de ter olhado, de ter buscado ele, ele que tinha sido rejeitado em dois times Então, cara, show de bola, eu fico muito feliz de ver esse comportamento do Hendrick Porque é isso que realmente vai contar lá na frente, lá quando a gente for vender o jogador Quando for pensar num clube, quando for a despedida dele, quando ele estiver voando aqui no Palmeiras E isso tudo pesa muito É isso aí É o seguinte, pessoal, vamos falar do caso Dudu, vamos Então, a gente tem, eu queria falar primeiro sobre esse problema que está acontecendo com a negociação Foi travado, eu trouxe um vídeo falando disso, o vídeo anterior, volta lá e assiste O Dudu, então, chegou o Dudu, o Palmeiras e os empresários, representantes do Dudu, para conversar sobre renovação E a princípio, o que falaram é que o Dudu recusou os empresários dele, o pessoal em volta, em torno do Dudu Recusou, realmente, essa meta de jogos na última temporada Então, na última temporada, ele teria que jogar 50% dos jogos para poder ter uma renovação para mais uma temporada Aí bateria o que o Dudu quer A princípio, falaram assim, ó, os empresários do Dudu não gostaram disso daí E resolveram voltar atrás Voltar o que o Palmeiras já tinha acordado com eles Que isso daí era um acordo que já estava conversando antes da proposta Aí agora à tarde, tem os representantes do Dudu falando que não, não é isso A história não é essa Falando que o Palmeiras chegou na hora com o contrato alterado Quiseram mudar o contrato Então, o que foi combinado lá atrás, o Palmeiras chegou e alterou Agora, quem é que está falando a verdade? Quem? E a gente sabe que logo mais os clubes vão começar a vir atrás Que nenhum, que eu acho improvável, mas foi noticiado Que o Botafogo tem o seu investidor, o Testor Que ele teria, que ele iria colocar aí essa grana em cima do Dudu Que ele pagaria o que o Dudu quer, 2.2 milhões Olha só, e pagaria o tempo de contrato do Dudu Que é exatamente aquela contratação como o Palmeiras fez quando trouxe o Dudu Impactante Aquela contratação que vai mexer com o mercado Então o Botafogo já está de olho em cima do Dudu Assim como outros times Eu acho improvável um Flamengo contratar Porque ele já tem uma folha salarial lá em cima Muito caro ganhando um milhão, um milhão e meio Um milhão e oitocentos, sabe? Tem muito cara lá em cima ganhando uma fortuna Então o Flamengo eu acho difícil Agora, um outro clube chegar e contratar um Dudu Para fazer um time mediano Eu acho que aí casa mais essa história Só que eu acho que a Leila não vai deixar passar Não vai vacilar Mas precisa entender aí essa negociação Logo mais a gente vai saber Alguém vai vir e vai falar Realmente é isso que aconteceu Porque quando você chega Tem duas histórias É o que a gente fala, né? A verdade é sempre aquilo São sempre três lados da história O lado de um O lado do outro E o lado verdadeiro Que é a história real E por enquanto não dá para a gente saber Mas é isso Não assinaram Tem esses problemas E já tem um time de olho em cima do Dudu É um absurdo Firmão, rapaziada Comenta aqui embaixo O que vocês acham disso Fiquem com Deus Um grande abraço Muito obrigado pela sua audiência Sua paciência Avante palestra Falou